Presidente, o senhor falou agora há pouco no discurso a respeito ainda das urnas de eleição. O IPN pretende fazer exatamente o que, presidente? Nada, nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso. Não queremos sumutuar a vida do país. Mas tem umas urnas que têm que ser revistas. E nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral, já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais locais, presidente? Não, não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição? São todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova. E nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Então, veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? E você não sabe quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso. Eles vão ter que resolver isso aí. Agora, presidente, isso não foi visto antes da eleição? Não existe uma visto aqui dentro dessa? Olha, isso é culpa dos funcionários do TSE. Porque a direção do TSE, o Marcos, a direção do TSE não tem conhecimento disso. Também. O pessoal de cima não sabe que existe isso lá embaixo. E o nosso pessoal e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto, eu tinha tranquilidade porque eu disputo a eleição desde 1990 e as urnas estão aí desde 1994. Nunca tive preocupação com isso. E eles insistiram comigo. Aí insisti com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo fotografado, tudo colocado em cartório. Agora nós não queremos, não queremos nova eleição. Nós não queremos agitar a vida do país. Mas eles têm que decidir o que vão fazer. Tem que fazer, eles têm que fazer. O senhor tem noção mais ou menos do que ponto de quanto em volta os poderiam, o grupo pode ficar no Estado? Não, eu vou ter esse estudo só na segunda-feira. Presidente, vamos. Tem muita gente trabalhando nisso. Na segunda-feira eu vou ter isso aí. Mas além disso que o senhor falou, cada um tem a serésima e tem o T1. Isso não serve. Essas urnas têm o mesmo número. Não tem como você identificá-las. Então, quer dizer, o TSE, eu tenho certeza que a direção do TSE não tem conhecimento disso. Eles vão ter que resolver o que fazer. É eles que decidem o que fazer. Nós não queremos propor nova eleição. Não, não queremos...